O que significa força espiritual? A palavra dele, qual é o Balarama? Aquele que, além de ter força, ele também é fonte de todo o prazer. E subada? A palavra subada significa mais especial, é super fixo, o que significa mais. E o Bada, a construção de toda subada, é a irmã de Cristo. Então, aconteceu o seguinte, uma vez, resumindo a história, aconteceu que o... as esposas de Krishna, na verdade, liderada por Utmini, começaram a contar os passatempos de Krishna, e começaram a relatar. E falaram com a subada, fique na porta, não deixe que o Krishna apareça, porque senão ele vai... vai nos apagar. Então, eles começaram a falar sobre os seus passatempos de Krishna. E Krishna, curioso, pegando uma subada na porta, pegou e falou assim, o que está acontecendo aí? Aí ele pegou e subada, falou assim, não, não está acontecendo nada, você pode dar uma volta? Ah, não, quer saber o que está acontecendo. E ele pegou o olhar, e colocou o ouvido assim, começou a ouvir os passatempos dele, e o Krishna ficou tão feliz, tão feliz, assim, o êxodo de Krishna, ele mandava de uma tal forma, que o sorriso dele, pegou uma porta, assim, tão grande, que ia de quase orelha a orelha. Os olhos dele ficaram bem arreglados, e a mão dele ficou fechada, e parecia que ele não tinha nem mão. Aconteceu com o Palaeão, que estava passeando, e falou, vê, o que está acontecendo? Por que o Krishna está assim? Por que ele está na mesa? Aí ele pegou e... Ah, eu não sei, ele ouviu alguma coisa ali, e quando o Palaeão foi ouvir também, ele também, ele era o Krishna daquela forma também, ele ficou tão lixo, assim como não existe um grande sorriso, seus olhos também ficaram arreglados, e suas mãos, parecia que nem tinham mãos. Na verdade, os membros, os membros do corpo, parecia que estavam juntos. Aí aconteceu que Subagra, ao ver a... a bem-aventurança dos dois irmãos, até ela ultrapassou deles. Na verdade, até apareceu que ela não tinha irmãos. Com o mesmo sorriso, mas nem te abraço. Então, acontece que... Já é nada. Tem outra história, resumindo, sempre resumindo. Quem quiser ter mais informações, podem pedir o livro, é... mais diversos. Nós podemos fazer o livro. Então, aconteceu que... o rei Invejuna, ele sempre ouviu que tinha uma deidade chamada Milamara. E ele sempre queria adorar essa deidade. Mas por que ele nunca tinha... Porque... era só alguns sacerdotes que adoravam? Então, ele pegou e ficou lá escondido. Os sacerdotes logo descobriram que o rei estava na vida, porque, realmente, um rei, ele não vai sozinho. Então, aconteceu que ele se congena. Querido Amado, assumiu. E... o rei Invejuna chorou, a noite toda. Chorou a noite toda, querendo saber por que ele não podia ver essa forma de Cristo. Por que Cristo não se manifesta para mim? E Cristo não apareceu com ele num sonho? Não, não se preocupe. Na noite, na noite seguinte, você vai achar árvores específicas, uma situação específica, e vai vir uma pessoa, que vai vir um carpinteiro, que vai fazer uma deidade para que você possa explorar. Aconteceu que o rei, realmente, ele achou essas árvores, e também apareceu os carpinteiros. Mas, a carpinteira chegou e falou assim o seguinte, falou assim, eu faço com uma condição, você não pode me incomodar. Eu vou continuar fazendo e você... eu não quero ser incomodado por mim. Aconteceu que passou uma semana e o carpinteiro não saia nem para tomar água, nem para comer, para dormir, ele só ficava lá dentro e ninguém via. e as saíras começaram a perguntar para o rei, o que será que ele está fazendo lá? Eu acho que ela se dá uma olhadinha. E o rei, ficando curioso também, ele foi lá, depois de uma semana, deu uma rediva. Quando ele pegou e viu, só tinha essas três formas. Na verdade, você não vê os pés, você não vê as mãos. O rei, quando pegou e viu essa forma, ele começou a chorar, chorar, e passou a noite toda chorando, até que não só em que o Senhor chegou e falou para ele, essa é a minha forma de Jagannath, o Senhor do Inverso. Eu me manifestei nessa forma para que você possa chorar. Então, a partir daí, ele começou a pegar e planejou como ser um grande tempo, que é o tempo de Jagannath. o Senhor do Inverso. Então, como eu comentei antes, o passeio de Jagannath, na verdade, tudo tem um motivo, tem um porquê. E tudo isso é porque o Senhor Jagannath, ele é tão misericordioso, que ele quer ver todas as pessoas da cidade. E não importa, o Senhor Jagannath não faz discriminação. Ele não pensa assim, ah, um é mais feio, outro é mais bonito, um é pirâmana, outro é chuva. Ele não faz discriminação. Deus não faz discriminação. Então, ele sai na rua para poder ver todas as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Ficando um problema. O piano, banho, a gente tinha planejado alguns minutos, mas, infelizmente, teve uma pessoa no plano por último. E eu culpado, porque o Senhor Jagannath vai ter que ficar agora em repouso durante uma semana, porque tem muito mais para vir banhar. Né? O último, ali, um minicórdia. Então... Então, tudo isso é um grande passatempo, todas essas atividades de Krishna. Por que que tem esse passatempo? Nós temos a natureza comum de quem ficar sabendo da vida dos outros. Por isso nós procuramos filmes, cinemas, teastros, que a gente quer. Alguma história. Krishna, ele é tão maravilhoso, que ele executa passatempos a cada dia, para que nós possamos atrair a nossa mente e sempre lembrar dele. Então, se você for ver cada dia, por cada festividade, a gente prega dentro de um passatempo de Krishna, para que a gente possa ficar cada vez mais e mais apegado a Krishna. E quando ele pensa, pega a Krishna. É o que Krishna fala no Malayalita. Quando você sabe das minhas atividades, você não volta a nascer assim, no material. Mas você ocorre nessa morada também. Então, esse festival de Gatliasa, não é só para a comunidade coletiva, mas também para que nós, devotos, nos tornamos mais devotos. Cada vez mais e mais devotos. Então, agora, eu vou cantar uma canção, que a gente vai 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 cantar uma canção, que fica no Malayal Tabu, indo para o templo de Kondichi, ou não para o templo de Kondichi. Eu acho que a gente não tem florinha o suficiente. Eu não tive tempo, a gente já foi. Desculpe, é que essa semana, realmente, é tão importante para mim. Mas, a gente vai cantar uma canção, para vocês, pelo menos um resto, eu acho que todo mundo conhece.